Revolução Hip Hop Em cada sábado, aqui, em sua rádio KFM Yeah Check Multivisões do intelecto, shit Yeah Check Yo São tantos casos inugentes que me criam vômitos Ligo a televisão e só vejo casos insólitos Maputo se tornando num local inóspito Lei da selva que impera no amor ao próximo Viver é fácil, mas poucos decifram código Homens loucos não seguem os preceitos do filho pródigo Contendas, tumultos és o estado global Mortes horrendas, muitos cometem um pecado mortal Tudo se compra e se vende, o mundo é um mercado informal Armas, drogas e sexos, esse é o resultado final Apocalipse, mulher dos ímpios é um fato não vaticínio Homens sem princípios em atos de latrocínio Os pais violam filhos, filhos violam pais irracionais Vivemos em sarilhos, não existe paz Integridade extinta com o com... What? Yeah Yeah Integridade extinta com o passo que fizeram com os índios Yeah 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 What's up, what's up? Yeah It's the heart man Yeah I go by the name Crack Revolution Sessa Films Shout out to the Page G-Fly Tunecas What's up? Sit under DJ Jibra What's up, fool? Yeah Can I go through? Yeah Demasiada estupidez e vaga coerência Carece de lucidez e só propaga violência Goof, to com baba, é meu hábito No buff, jurar baba como o hálito E a merda anda solta quando você boceja Eu cuspo de volta rimas que sabem a buceta Quando por uma fia só resta abismo Atos de burocracia e pouco otimismo Contagiosa, constipação virosa aguda Venenosa, conspiração, demosa, atuga Lutamos para que os petizes já madureçam Bebendo os nossos ideais e felizes cresçam Com total orientação musical Não pondo em causa se a sua inclinação é desigual Basta ser consciente, exprimir do coração Com caráter didático, cumprir com a missão Oh! Yeah! Oh, yeah! Yeah! Oh, aquele beat of my nigga nice, my man Aquele beat of a dope nigga Revolução, Revolução Freestyle Session Revolução Freestyle Session Estão aqui no estúdio um stock de MCs Espera de esmagar o microfone da KFM 88.3 E... A cena continua Drop that Yeah! Let's rap Isto é Revolução Hip Hop 88.3 a estação no top Com fraternização Confúcio Zenhaca Na locução Pra tu E tua malta Confiste a promoção Bom atalho Intercâmbio Mais do que diversão Atrapalho da Hiper Rádio KFM CC Film B The Fusion Brada Ingren Bra Supreme Revolution Isto é Revolução Hip Hop Sapa do sim Sapa do sim No teu blog